Glória a Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus, estamos alegres, felizes, mais uma segunda-feira que o Senhor nos dá a oportunidade de nós poder estar na sua casa, para junto nós adorar a Jesus nesta noite. Glória a Deus, o Senhor nos dá a oportunidade, nós vamos apresentar os nossos amados irmãos que nos visitam nesta noite, sejam todos bem-vindos, mais uma segunda de campanha e nós temos por certo que essa segunda não vai ser diferente da hora, cada segunda-feira Deus tem feito algo diferente, então nós queremos um milagre nesta noite. Aleluia! Vamos apresentar então, aqui em cima, os nossos irmãos que nos dão a honra com a sua presença, o Evangelista do Senhor da Rosa, que é o nosso Presidente, Deus abençoe a sua vida, o Evangelista que está lá embaixo, Deus abençoe, e foi convidado nesta noite, para mim, diz para a palavra, e também a mensagem do gogô, João Luiz, de São Paulo, Deus abençoe a vida desse servo, Deus fica até pequenininho, perto dele, parece um Davi, o Bolinhas, Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, acompanhe ele, o Mão Clóvis, onde deve estar? Glória a Deus, aqui está o Mão Clóvis, ali na cidade de Arambá, Deus abençoe. Glória a Deus, aqui está o Mão Clóvis, ali na cidade de Arambá, Deus abençoe a sua vida,